Tá afim de um pouco de aventura? Na Expo Inter você também encontra. Dirigir uma 4x4 em uma pista cheia de desafios. A Expo Inter é o verdadeiro test drive para isso. O Marcelo e a esposa entraram nessa aventura. A gente veio já com esse intuito de conhecer, né, 4x4, ver como é que era. A gente pensou em vir hoje, que é um dia mais tranquilo, para fazer o test drive dela. Para fazer o test drive é preciso apresentar a carteira de habilitação. Aí é só embarcar e prestar atenção nas orientações do instrutor. A nossa ideia é demonstrar um pouco do que a caminhonete tem condições de fazer no dia a dia. Seja para passeio, oferecendo conforto da direção elétrica, do ar-condicionado, e demonstrando várias virtudes que ela tem em função do uso de tecnologias modernas que são disponíveis de produtos. A maior feira agropecuária da América Latina segue até o dia 3 de setembro com inúmeras atrações. E aí E aí E aí E aí